Depois de tudo que estamos passando, Dias Melhores do JotaQuest virou um hino. E é com essa responsabilidade que eles dividem o palco com o nosso rei. E aí, Roberto? Estamos aí. Obrigado, cara. Você está aqui no nosso especial. Obrigado a gente, Roberto. Rapaz, essa música tem tudo a ver com esse momento, né? Vamos lá. Dias Melhores para nós. Dias Melhores para todos nós. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando melhores. Dias... 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 Dias melhores pra sempre Assim será Será Tem que acreditar, né? É Agora você começa Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Jamais Essa frase é o que eu mais gosto Vamos lá Yeah, yeah, yeah Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Tudo Oh, em tudo Em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Sempre esperando As mãos pra cima Que ainda acredita, vai Dias melhores Pra sempre Yeah, yeah Dias melhores Melhores pra sempre Sempre, sempre Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre, né?